Canal Brega Exclusivo Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bocetiar mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar Hoje eu vou bocetiar mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar mais uma vez Gosto que me xinga, sou miacão Gosto gritar, tá pra me chamando de pirão Lembram? Sou pirão, é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatinho, até costura de gamba Sou pirão, é assim, mas só em cima da sua cama Porra, abra, que apelação do caramba, véi Lembrei daquela foda que a gente deu Lombradinho no quartel e você, você e eu Só botada bruta, penetração nervosa Sei que tu tá apaixonada e quer me dar toda hora Então vem bocetiar mais uma vez minha piroca Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bocetiar mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar Mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar Mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar Mais uma vez Gosto que me xinga, sou miacão Gosto gritar, tá pra me chamando de pirão Lembra, sou pirão, é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatinho, até costura de gamba Sou pirão, é assim, mas só em cima da sua cama Peretorra, abra, que apelação do caramba, véi Me apaixonei Quero te dar mais uma vez Essa piroca, me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bocetiar Mais uma vez Essa piroca, hoje eu vou bocetiar Mais uma vez Essa piroca